Fala galerinha top do canal Urubu Fla Notícia, saudações rubro-negras E essa semana se iniciou o Mundial de Clube, saberemos quem será o adversário do Flamengo E foi uma semana muito cheia pela perda do título da Supercopa do Brasil para a equipe do Palmeiras E nós acompanhamos muitas discussões nos programas, nos YouTubes Porém, ontemzinho trouxe um análise muito legal Será que só o técnico do Flamengo tem que ser cobrado? As cobranças tem que ser direcionadas só para Vitor Pereira Vamos acompanhar o que ele falou a respeito do elenco do Flamengo Galerinha, já deixo como crédito de direitos autorais ao pessoal da ESPN Brasil Link abaixo na descrição do vídeo Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações para todos Deixe seu like Feito tudo isso, vamos ao vídeo Tem ali, o Vitor Pereira com o tempo, olhando o trabalho que ele fez no Corinthians, eu acho que ele dá conta de montar, de modelar esse elenco para ser competitivo mesmo sem essa peça específica Mas a verdade é que nenhum dos volantes tem a característica do Joãozinho É, mas eu acho um absurdo É, acreditar ao sucesso do Flamengo na temporada, a busca de contratação Esse elenco que está aí do Flamengo É aclamado por todos como o melhor elenco do futebol sul-americano, no mínimo Já teve enquete que o time, o elenco do Flamengo em alguns campeonatos brigaria por título Ficaria abaixo dos poderosos, Real Madrid, vamos dizer assim É, o bairro de Munique Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso ambiente Vocês estavam falando muito do elenco de 2019 Tem que fazer uma análise também que a gente está falando de 4 anos depois Então, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol Todos que estavam lá, são 4 anos a mais Sim E alguns jogadores já com acima de, o Felipe Luiz tem 35, 36 ou mais Aquela época lá, os jogadores estavam buscando, eles ganharam a Libertadores e proporcionaram chegar a Libertadores Mas eles estavam construindo essa história no Flamengo Então, a fome é diferente, o desejo é diferente Então, assim, a gente está falando de um elenco que conquistou tudo E que a pressão não é em cima dos jogadores, é só em cima do treinador E isso acaba dificultando o trabalho do treinador Porque, assim, os jogadores, eles estão num patamar, esse elenco do Flamengo De que, assim, eles não são cobrados como os caras que estão chegando Não sei se eu estou me fazendo entender Eu quero dizer o seguinte, ninguém fala do jogo dos atletas em campos O Arrascaeta não jogou bem, o Pedro não jogou bem, o Gabigol jogou bem Não foi só os gols, não Brigou, buscou, intensidade, rivalizou, ele levou o jogo como uma decisão Mas a maioria do time do Flamengo não encarou o jogo como aquele jogo de decisão de campeonato O Palmeiras teve essa entrega Você vê até a preeleção do treinador E aí fica em cima de quem? Do Vitor Pereira Ah, mexeu mal Ah, não leu o jogo Ah, o time estava espaçado Mas e os jogadores? Os jogadores não foram bem no jogo Que são ótimos Que eu volto a falar Para mim é o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano Agora vai para o Mundial com a pressão de um time que está no início de temporada Eu não concordo com o que o Landinho falou Ah, que agora tem mais opções Galerinha, concordo muito com o Zinho Tem que ser cobrado, sim O elenco do Flamengo tem que ser cobrado Não só o técnico Davi Luiz tem que ser cobrado pela partida que ele fez Contra o Palmeiras Gesso tem que ser cobrado Varela tem que ser cobrado Arrascaeta tem que ser cobrado É um craque, é o nosso gênio Porém tem que ser cobrado Todos os jogadores do Flamengo tem que ser cobrados Porque é uma nova temporada São novas competições Propósito Então sim, tem que ser cobrado sim 2022 já passou Estamos em 2023 Você concorda comigo? Comente E galerinha, deixa o like Isso ajuda muito o nosso trabalho Vamos finalizar o vídeo Mas nenhuma opção Está no seu melhor Aquele elenco lá de 2019 Pode ser inferior Mas estava todo mundo voando Até os caras que estavam no banco Esse elenco de hoje Não tem ninguém voando Eu acho que só o Gabigol O Gabigol está no momento O início do Gabigol está muito bom Então assim Eu acho que o Flamengo chega Com essa derrota Esse emocional abalado Mas é um grupo experiente Mas fisicamente Tecnicamente E conjunto Muito abaixo Aí é um trabalho Dos jogadores mais experientes Com o Vitor Pereira Com a comissão técnica Se fecharem Porque vai para uma competição Muito mais difícil Que foi a Supercopa Tá aí galerinha Mais um vídeo Mais um corte aqui do canal Concorda com o Zinho Deixe seu comentário Eu como eu falei No meio do vídeo Concordo muito com o Zinho Eu acho que os jogadores Tem que ser cobrados E não é pouco Tem que ser cobrados E muito Porque eles sabem Da responsabilidade Que tem De representar Mais de 40 milhões Muito Dizem Que já chegou A 45 milhões De torcedores Que é a nação Rubro-negra do melhor Galerinha Você que chegou até aqui Muito obrigado Pela moral Deixe seu like Mais uma vez Eu lhe peço Com muito carinho Você que não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Da notificação Para todos Tamo junto Até a próxima Saudações Rubro-negras Isso aqui É Flamengo